Vamos de formatação? Hoje é a vez da placa-mãe Mega, o modelo G41T-M7. Nós vamos aprender a configurar a ordem de boot no BIOS e assim fazer a instalação do Windows 10 corretamente. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramos Tech e vamos para o vídeo, pessoal! Essa é a placa que nós vamos estar aprendendo a configurar o BIOS e fazendo a instalação do Windows 10, uma placa-mãe Mega. Vamos acessar o BIOS aí, pessoal, com a tecla DEL. Primeiro menu aqui, vem as informações do PC, voltando com ESC. Nessa outra opção aqui, nós vamos ter que descer aqui até a função USB. Vamos deixar ela habilitada, vamos voltar novamente com ESC, depois que habilitar ela, aplicando um ESC, subindo agora na opção avançada, onde a gente vai fazer a ordem de boot. Com essa tarefa direcionais para baixo, deixem o primeiro aí no DVD. Se você estiver vindo pelo pendrive, deixem o pendrive. E logo em seguida, vocês pressionam F10 para salvar e só aplicam um OK. A nossa ordem de boot foi iniciada com sucesso. Já chegamos aí na primeira tela para a gente começar a fazer as configurações do Windows 10. Vamos aqui, pessoal, fazer as primeiras configurações do teclado ao método de entrada. Vamos tirar aqui de Português Brasil ABNT. Vamos colocar em Português Brasil ABNT 2, que é um teclado mais atualizado. Vamos clicar em Avançar. Nessa próxima tela aqui, pessoal, tem esse link aqui lateral, que é Reparar o Computador. Toda vez que o seu sistema operacional cai naquela tela azul, que precisa de reparo, que você às vezes não consegue acessar essa tela, você pode entrar por aqui. Chegando nessa tela aqui, vocês clicam aqui em Reparar o Computador, que vai para aquela tela de opções avançadas de inicialização. São os vídeos do meu canal de Windows não inicia, como entrar na tela de opções avançadas de inicialização pelo boot. Essa aqui é a maneira. Quando chega aqui, você clica em Reparar o Computador. Vamos avançar para a gente poder fazer a instalação. Instala agora. A instalação está sendo iniciada. Vamos aí tudo no passo a passo. Pessoal, aproveitando, se inscreva no nosso canal. Ao lado aí de inscrito tem o sino. Esse sino é importante que vocês ativam ele. Não esquece de ativar não, porque você vai estar recebendo nossos vídeos. Assim que o nosso canal postar um vídeo no YouTube, vocês são os primeiros a ser notificados. Deixe aquele joinha para fortalecer aí no YouTube o nosso canal. O YouTube reconhece o nosso canal como legal. É vocês deixando o joinha, se inscrevendo e deixando algum comentário aí na parte dos comentários. Ok, pessoal? Muito grato aí pela companhia de vocês no nosso canal. O nosso canal sempre trazendo para vocês dicas diárias de tecnologia. Nessa próxima página aqui, ativar o Windows. Se vocês tiverem um serial válido, vocês digitam aqui o serial. Se não tiver, vocês clicam aqui e não tenham a chave do produto. E mais tarde, depois da instalação, vocês ativam ele. Clicamos aqui. Agora vamos vir para a instalação do Windows. Escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são os modelos do sistema operacional, né? E aqui são as arquiteturas. Arquitetura 64. Eu não tenho 32 aqui nesse pendrive, tá? Eu tenho aqui o sistema operacional Home. Home, todas as linguagens. Education e a Pro. Todas elas versão 1064. Vamos selecionar uma aqui. Eu gosto dessa aqui, todas as linguagens. Clicar em avançar. Tá fazendo o carregamento. Tá aí a próxima tela, ó. Avise termos de licenças aplicadas. Para quem não leu é a primeira vez, ó. Basta você estar ciente de todas as informações aqui que a Microsoft manda. Aqui nós vamos selecionar essa caixinha. Aceita os termos de licença. Dá um toquezinho com o mouse. E vamos clicar em avançar. Aqui, que tipo de instalação você deseja? Duas maneiras. Atualização ou personalizada? Atualização, instala o Windows e manter os arquivos, configurações e aplicativos. Personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Vamos clicar nessa aqui, ó. Personalizada. Aqui, pessoal, esse espaço onde a gente está aqui, ó. Onde você quer instalar o Windows? Isso aqui refere-se ao seu disco rígido. Tanto o seu HD, que é mecânico, como o seu SSD, que é eletrônico. Aqui é onde é instalado o sistema operacional. Assim, onde também são guardados todos os seus arquivos no disco rígido. Suas fotos, documentos, programas, vídeos, etc. Tudo é gravado dentro do disco rígido. Aqui é o disco rígido. Nós vamos excluir todas as partições e vamos criar novamente uma partição para a gente poder fazer uma instalação limpa. Se por acaso você tiver alguma partição aqui que tenha backup seu, você não precisa jogar fora. Deixam ela e exclua somente as outras. Se eu tivesse a quarta partição aqui, eu deixaria ela e jogaria fora só um, dois e três. Como não tem nenhuma partição de backup, eu vou excluir todas elas. Não tem uma forma direta assim para você excluir. De qualquer maneira. Só clicando, excluir. Não tem ordem. Vamos deixar o HD como não alocado. Zerado. Nosso disco rígido de 320 GB. Ele não está alocado. Então vamos alocar ele agora. Vamos clicar aqui em novo. E vamos clicar em aplicar. E ok. Ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Essa nossa partição primária é onde a gente instala sempre o sistema operacional. Geralmente quando ele acaba de criar a partição, ele já manda já selecionado o primário. Que ele sabe já o sistema que é onde é instalado o Windows. Aqui pessoal, vamos aqui tirar uma dúvida rapidinho aqui. Está prontinho para a gente avançar, para a gente poder fazer a instalação. Se você clicar nessa primeira aqui do sistema, vocês notam que tem um alerta aqui. O Windows não pode ser instalado na partição 1. Então isso aqui sempre tem que estar selecionado na partição primária. Às vezes quando você mexe no teu disco rígido, essas partição aqui, mesmo ela sendo primária, quando você seleciona para você instalar o Windows, ele fica aqui nesse alerta, dizendo que não pode ser instalado. E até esse link aqui de avançar, ele não mostra. Ele fica desabilitado. Você não tem como sair dessa página. O que acontece? Provavelmente o seu disco rígido está com algum problema. O que acontece? Você reinicia de novo e faça todo o procedimento. Persistir na sua partição primária, estando com essa informação aqui de alerta. O Windows não pode ser instalado. É um sinal que o seu disco rígido está com algum problema e tem que substituir. Não adianta que você nem consegue começar a fazer a instalação do sistema operacional. Então vamos clicar aqui em avançar. Na próxima página aqui, instala no Windows os status que você passar. Copiando os arquivos do Windows de 0% até 100%. Ele vai rápido avançar, porque não tem nada para copiar. Já avançou direto. Agora nessa aqui é um pouquinho mais demorado. Preparando os arquivos para instalação. De 0% ele vai até 100%. Ele vai em fração de 1 a 1. 1, 2, 3. Vai até 100%. Vamos aqui. Vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado o idioma do país, Brasil. Vamos clicar em sim. Esse computador aqui está um pouco lento para poder formatar ele. Que tem só 4 GB de memória. Esse é o lote de teclado correto. Seleciona português, Brasil e BNT2. Clicam em sim. Quer adicionar um segundo lote do teclado. Vocês clicam aqui em pular. Agora é a página da rede, tá? Vai pedir para a gente conectar uma rede. Nós vamos fugir da rede. Clica aqui. Eu não tenho internet. Senão vai vincular e-mail. Vai pedir e-mail na Microsoft. De novo aqui. Quer que conecte agora. Você nunca conecta. Clica aqui. Continuar com a configuração limitada. Quem usará esse computador. Dá o nome do computador. Digitar aqui casa. Avançar. Se você quiser uma senha, só inserir aqui a senha. Em seguida vai pedir para repetir a senha. E depois 3 GB da senha que o sistema vai pedir. Vamos clicar em avançar. Não vou colocar a senha. Permitir que a Microsoft e o app usam sua localização. Clique em não. A maior parte aqui vai ser tudo não, tá pessoal? Localizar meu dispositivo. Não. Isso aqui é tudo propaganda. Enviar dados e diagnósticos para a Microsoft. Isso aí tudo que ela quer que você aceita. Sim, sim, sim. Isso aqui vai tudo atrapalhar o teu sistema. Morar escrito a tinta de editação. Clique em não. Experiência personalizada com dados e diagnósticos. Clique em não. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clique em também em não. Vocês leiam tudo aí, pessoal. E depois clique em não. Não precisa aceitar não. Deixe a Cortana ajudar você e suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do sistema operacional. Se você tiver uma máquina poçante e gostar de usar Cortana, vocês cliquem em aceitar. Se tiver uma máquina lenta como essa aqui, vocês cliquem em agora não. Então, já está quase finalizando já a nossa instalação do Windows 10. Mais uma formatação concluída com êxito aqui. Está aí, ó. Depois. A área que trabalha bonitinha já aberta. Só fazer as preparações agora dos aplicativos. Fazer a conferência aí do dispositivo. A rede já foi instalada automaticamente. O áudio também já foi instalado. O Windows 10 já faz a instalação automaticamente. Então, já aprendemos aí, pessoal. Formatar qualquer computador e notebook. Trouxemos no início um tutorial para vocês das combinações da tecla de acesso BIOS. E como faz a formatação correta. Apagando as partições e criando uma nova. O nosso canal é ficando por aqui.